Oswaldo leva outro tiro, morre e ressuscita Um amigo produtor oferece para Oswaldo um papel incrível em um filme incrível Mas Oswaldo filmará fora do país Oswaldo então recusa, pois ele prefere ficar perto de sua família Já que a sua família precisa mais dele agora Oswaldo então chega no portão da mansão Ele sai do carro e começa a colocar as chaves na fechadura Alguém que ele reconhece se aproxima Oswaldo então diz, você? Essa pessoa atira e Oswaldo cai na calçada O atirador vestido com um sobretudo preto passa por cima de Oswaldo Pega as chaves e foge no carro de Oswaldo Oswaldo fica ferido do lado de fora do portão da mansão Enquanto Cruz e Fernando estão no quarto conversando A conversa é interrompida por gritos Eles correm para ver A empregada diz para Maxi que Oswaldo levou um tiro e está a caminho do hospital Cruz e Fernanda e Maxi seguem em ambulância As coisas não parecem muito boas para Oswaldo A bala parece ter perfurado por mão e ele está sendo preparado para uma cirurgia de emergência Maxi liga para Vitória Enquanto Cruz tenta confortar Fernanda Vitória recebe o telefonema de Maxi sobre Oswaldo E ela corre para o hospital A condição de Oswaldo é crítica Ele pode não sobreviver Vitória chega no local E os médicos saem para conversar com a família O estado de Oswaldo é crítica E eles não tem certeza se podem salvá-lo O destino de Oswaldo está em jogo Os médicos tem mais notícias para a família O choque hemorrágico deixou seu coração gravemente danificado Ele está em tratamento intensivo Mas a sua sobrevivência é incerta Apenas os parentes mais próximos podem vê-lo Vitória dá um passo à frente e diz Eu sou a esposa dele O estado piora de Oswaldo Os médicos parecem com um anúncio trágico Ele está morrendo A família pode entrar para se despedir Maxi, Fernanda e Vitória reúnem-se ao lado da cama de Oswaldo Ele tem um ataque cardíaco A equipe médica pede um carrinho de emergência Enquanto a família, horrorizada, se amontoa em um canto da sala e observa O médico tenta salvá-lo Mas Oswaldo não responde E a linha do monitor é plana O médico pronuncia as palavras que temiam O senhor Sandoval acaba de morrer Vitória chama seu nome sem parar Ela diz Você não pode me deixar com essa culpa terrível Vitória pega a mão dele Veja sua testa e dá um passo para trás O médico passa o lençol sobre o rosto de Oswaldo Então vemos um Oswaldo tranquilo de camisa branca em um campo de nuvens brancas Ouvimos um bebê chorando Então a voz de Oswaldo Meus netos Meus filhos precisam de mim Oswaldo implora a Deus que o deixe com a sua família Então ele engasga e se senta Jogando um lençol do rosto Ele explica As crianças me trouxeram de volta a vida Oswaldo descreve sua experiência de quase morte Como ele se sentiu em um túnel ouvindo música celestial E se movendo em direção a uma luz Desejando alcançar a luz E então a música foi misturada com o choro de criança Seus netos E ele sabia que ainda tinha uma missão na terra Cuidar deles Ele não podia deixar sua família sozinha Em um momento de necessidade A família relembra as viagens de Oswaldo com os filhos Quando Vitória estava ocupada Construindo sua empresa Eles riem de como Fernanda era independente E de como ela estava com pressa de crescer E veja como acabei Diz Fernanda com tristeza Mas Vitória lembra De contar suas bênçãos O carro de Oswaldo para no retiro de Guilherme Que atende a visita A Leandra Ela conta a Guilherme Que a única coisa que a manteve viva Todo esse tempo Foi seu desejo de vingança Ela diz que não viu Maxi ainda Quanto a Oswaldo Leandra ri Ela saca a arma e aponta para o rosto de Guilherme Ela diz Eu mesma Atirei nele De volta ao hospital Oswaldo diz a Vitória Que recusou a chance de fazer um filme na Europa Uma chance que ele teria aproveitado no passado Porque agora a sua família está em primeiro lugar Ele quer reparar o mal que fez E ajudar Vitória a reconstruir a casa Vitória E ele espera recuperar seu amor E finalmente seu perdão Eles apertam as mãos E o rosto de Vitória só avisa Mas ela não diz nada Na sala de espera Maxi espalha boa notícia Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros E ative as notificações